A polícia foi acionada por denúncia anônima e foi ao local onde havia o corpo de um homem, dentro do Rio Vitorino. A polícia militar foi a primeira a chegar e, na sequência, acionou a Polícia Civil e Peritos do Instituto de Criminalística, que estiveram no local onde fez os primeiros levantamentos sobre o caso. O corpo, já identificado, sendo de um jovem de 20 anos, Josias da Rosa Natural de Porto Alegre, foi retirado das águas do Rio Vitorino pelo corpo de bombeiros de Pato Branco e recolhido ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido à necrópsia. O delegado Éder Oliveira, da 5ª SDP, preside o inquérito que apura a morte. Segundo ele, o corpo apresentava sinais de tortura. Tivemos presente no local desfaço, na data do dia 3 de janeiro deste ano, onde já acionamos a criminalística, o IML, podemos ver o corpo ali no local e, a partir de então, estamos realizando diligência no sentido de elucidar esse fato delituoso e identificar a autoria do crime. A vítima foi identificada? Sim, já o Instituto de Criminalística, também de Coimbra, identificou essa vítima, como Josias da Rosa, ele não é natural daqui, conforme informado, ele é do Rio Grande do Sul. Agora, o que ele estaria fazendo em Vitorino, ou se já residia por ali, a polícia ainda não apoiou? Não, ainda não. O que nós temos são informações por populares que disseram que ele estaria ali à procura de emprego, teria vindo aqui para a região, nesse sentido. Parece-nos, assim, um crime com requintes de violência, porque a vítima apresentava um dedo decepado, um longo corte no abdômen, o que dá para, até o momento, apurar nesse sentido? Sim, estivemos presentes no local dos fatos ali e pudemos acompanhar a retirada do corpo do Rio Vitorino. Já na oportunidade, foi possível verificar que faltava um dedo na mão da vítima, além de alguns ferimentos na cabeça e corte na região do abdômen. Mas e foi morto com muita violência? Sem dúvida, provavelmente são esses os indícios até o momento. Bem, as investigações seguem agora para identificar o autor ou autores e a motivação? Sim, nós estamos empenhados nesse sentido, com a finalidade de chegar a esse desiderato aí, encontrar os autores desse delito. Para isso, a comunidade, doutor, o senhor pede ajuda da comunidade para elucidar essa movimentação dos últimos dias lá? É, sem sombra de dúvida, o apoio da população aí é muito importante, né? No sentido de ter alguma informação, algum comentário que tiver ouvido para nos auxiliar nesse trabalho aí. É, sem sombra de dúvida.